Você que se liga na mesa, estamos no ar com o episódio 65 pra você. Alô, Gustavo Pore, tudo bem? Ariel Olano é mais técnico do Santos, Pore. O trocadilho que eu ia fazer antes do PVC seria ou o Ariel rolou, olou ou algo parecido, né? Aquela coisa, futebol brasileiro, né? Não é só futebol brasileiro, que isso é até um clichê, mas... O sujeito fez uma bela pré-libertadores, eliminou o San Lorenzo. E aí, dois, três, quatro jogos depois, começa a pressão, o pessoal vai soltar rojão na casa do cara. Eu falo, cara, eu vou ficar aqui pra quê? O que eu vim fazer? Preciso. Então, assim, a falta de paciência do torcedor brasileiro... Até parece que o Santos tem um timaço, né? E não é um time recheado de garotos que tem que tentar implantar uma filosofia nova, completamente diferente. É aquela coisa, né? A expectativa é sempre um problema. O ano passado o Santos chegou na final da Libertadores, muito acima do que podia fazer, muito além. E aí, de repente, achou que tinha um time melhor do que tem. Tem um monte de garotos e alguns bons jogadores, mas não é mais do que isso, não. Realmente, assim, é uma realidade muito triste que a gente vai vivendo dia a dia no futebol brasileiro. Parece que não tem fim mesmo, né? No mundo inteiro, a gente tem momentos de troca de treinador. Há instantes na vida de um clube que o técnico percebe que não consegue mais controlar as pessoas. O que no Brasil se convencionou a chamar de vestiário, né? Comandar o vestiário, controlar o vestiário, perder o vestiário, que é, na verdade, o comando, a liderança de um grupo de jogadores. Aí, quando acontece, não tem jeito. E todos os técnicos, e aí eu estou dizendo, desde os técnicos brasileiros até os técnicos mais renomados do planeta, existe essa relação mesmo, né, PVC, de você ter o controle do vestiário. Obviamente, que eu sempre exemplifico o que aconteceu com o Wanderlei Luxemburgo, quando ele chegou no Real Madrid e fez um discurso motivacional para aquele jogo de oito minutos. Vamos, Zedão. Isso aí. Ele fez um discurso motivacional. Depois do discurso, um dos jogadores do time, era um time galáctico, né? E esse único jogador do time, esse um jogador do time que chegou para ele, foi o Zinedine Zidane. Disse, professor, não precisa gritar com a gente. Aqui a gente, mais ou menos todo mundo, 95%, todo mundo dá aqui o seu máximo. Então fica tranquilo que vai todo mundo correr para a Dedéu. Não se preocupe, estou falando aqui num português improvisado, o que ele disse lá, provavelmente, no espanhol, que ele já dominava. Então, assim, óbvio que há diferenças. O nível de profissionalismo, às vezes, é outro, como é o nível do cidadão. Então, quando a gente fala perdeu o vestiário na Europa, que é o que parece que aconteceu com o Mourinho, no Tottenham, parece que existia já rusgas e tal, é possível fazer uma troca. Agora, no Brasil, nós temos uma outra realidade nesse entendimento. Então, qualquer rusga, no caso, eu não acho nem aquele vestiário, não vejo motivo assim. Ele botou um time ontem que tinha até bons jogadores, tinha lá o Copete tentando se recuperar, fez um time com três zagueiros, o Caio Jorge saiu jogando do centro-avante. Enfim, o que dava para montar? Está pensando na Libertadores e ele vem de uma derrota. Ele vai jogar contra o Boca, ele tem que conseguir ponto nesse jogo. Não tem outra alternativa. Mas acho que a pressão da torcida, porta de casa, isso tudo não faz o menor sentido. Não há quem aguente, não há ser humano que suporte isso. Ainda mais um sujeito que não vem do futebol. Ele vem de um outro esporte, de uma outra educação, embora tenha sido técnico de um time, de uma torcida muito apaixonada, que é a do Independiente. Então, assim, é uma realidade que temos que conviver com ela mesmo, não é, PVC? A diferença, quando a gente coloca o Mourinho nessa conversa, é preciso entender a diferença fundamental, mesmo não é uma época de mega empresários querendo resultado imediato. A Premier League, campeonato inglês, está na 33ª rodada e houve quatro mudanças de técnico. Caíram o Billit, do West Bromwich, o Lampard, do Chelsea, o Chris Weider, do Sheffield United e o Mourinho. Quatro. Agora, olha a conta que a gente tem aqui. Desde que o Jorge Jesus foi embora, ou vou contar o Jorge Jesus, de janeiro de 2019, não, de janeiro de 2020 para cá, dez times dos 20 brasileiros da Série A tiveram técnicos estrangeiros. Dos 14 técnicos estrangeiros, oito foram embora. Então, oito foram embora. Domenech Torren, Ramon Dias, Sapinto, Jesualdo Ferreira, Ariel Roland agora, Jorge Sampaoli, Rafael Dudamel, Eduardo Fudê. Restam cinco. Abel Ferreira, Hernan Crespo, Gustavo Morínigo, Antônio Oliveira, que acabou de assumir o Atlético Paranaense, e Miguel Ángel Ramírez. Então, aí a gente percebe que o problema não está na qualidade de qualquer treinador. O problema está na nossa impaciência. Ainda que, no caso do Roland, esteja num outro ponto. Ô, Roland, nós perdemos esse problema. Não tem mais que aprender como falar o nome dele direito. O problema está muito no Santos, né? Porque a informação preliminar é de que o Roland ficou chateado porque o dinheiro não caiu. Então, você não... Aí, estamos ainda na era do amadorismo. É muito difícil assim. Meus amigos, o Santos, portanto, não tem mais o técnico argentino. E a gente vai ter, evidentemente, que aguardar um pouquinho para saber como que o Santos vai se comportar. A situação do Santos na Libertadores é delicadíssima. O jogo é contra o Boca, jogando de visitante. E, no Campeonato Paulista, o Santos tem nove pontos, tem nove jogos no Grupo D, liderado pelo Mirassol com 14. E o Guarani tem oito pontos em oito jogos. Ou seja, a situação do Santos não é confortável no Campeonato Paulista, porque os dois mais bem colocados do grupo se classificam. O Santos, o Mirassol, o Santos com nove. O Mirassol, o Guarani, com oito jogos. E o São Caetano, que só tem três pontos, é o pior time do campeonato, já fez nove jogos. Então, a situação do Santos no Paulistão é um risco de não se classificar mesmo para as quartas de final. Lembrando que os dois mais bem colocados de cada grupo se classificam. Desde 2010, a última vez que não classificaram dois grandes para as finais foi em 2010. Só que classificavam só quatro. Daquela vez classificaram-se Santos, Santo André, São Paulo e Guaratinguetá. Eita, desde 2010. Crêmio Prudente, perdão. Você encontra o nosso podcast à mesa toda segunda, toda sexta, meio dia e meia, no seu tocador favorito de podcasts, no Globoplay e, claro, no ge.globo.com.br Ótima semana a todos. Até sexta. Ah, à noite no Bem Amigos. Está com a Bel Braga. Bye. Tchau, tchau.